Olá amigos do videotudo.com e do saladabitch.com, tudo bem? Eu estou aqui com esse Kindle, começo a mostrar um pouco sobre ele, como você já está vendo, essa aqui é uma propaganda, eu comprei um Kindle desse subsidiado, que ele sai mais barato, na Amazon ele está custando 79 dólares. Só para você ter uma ideia, o mesmo modelo sem a propaganda sai por 109 dólares. E muito por causa do preço baixo, esse Kindle com propaganda já se tornou o mais vendido de toda a história da Amazon. Hoje é dia 7 de dezembro de 2011, tem mais ou menos uma semana que eu comprei ele. E posso lhe dizer que esse daqui, com certeza, essa aqui é uma das minhas melhores aquisições, porque é um aparelho que estimula a leitura, estimula a cultura. Então, vamos ver algumas coisas aqui rapidinho. Você pode ver esse espaço aqui, bateria, tênis, fotografia, e dentro a quantidade que tem nele de arquivo. Você vê que ele está aqui exibindo por coleções, mas eu posso exibir por autor, por título, por mais recentes. Então, por exemplo, aqui é uma partitura de bateria, gratuita. A maioria do meu material aqui é material gratuito. Aqui em cima, você tem esse botão grande aqui para avançar, a página e o outro para voltar. Do lado de cá, é a mesma coisa, as mesmas funções, para lhe dar mais opção, de acordo com a forma que você segura o seu Kindle. Ele é muito leve. E muita gente hoje em dia, com essa febre dos tablets, do iPad, pode falar assim, poxa, eu vou comprar um aparelho desse que é preto e branco, por esse preço. No caso, eu paguei 300 reais numa compra coletiva, só que ele é mais caro. Só que a grande diferença entre o Kindle e outros leitores digitais, como o Sony Reader e outros que tem aí, né, até o da Positivo, o Alpha da Positivo, a diferença para os tablets é a sua tela. A tela do Kindle, ela não emite brilho. Ela utiliza a tecnologia chamada de E-Ink, que seria o quê? Tinta eletrônica, então ela não emite brilho, por isso a sua bateria dura 10, 20 dias tranquilamente. E o principal para a leitura é que ela não cansa a sua vista. Então você pode passar aqui horas lendo ele sem se cansar, o que não acontece, por exemplo, com um monitor de computador e com um tablet. Mesmo que você diminua o brilho da tela, ela continuará incomodando. Então, essa é a principal questão do Kindle, ele é feito para a leitura. Esses botõezinhos aqui, o primeiro botão é o botão Início. Esse botão aqui é o botão que vai lhe permitir fazer algumas coisas, como aqui você vê, ativar a rede sem fio, você pode comprar na loja do Amazon. Exibir itens arquivados. Se você tem algumas funções, eu não vou falar sobre elas. Agora, eu queria mostrar aqui para você um texto no formato do Kindle, você vê aqui, ele está em inglês, a letra está bem grande. Então eu posso vir por aqui, alterar o tamanho da fonte, e aí você vai colocar o tamanho que você quiser. Alterar o tamanho da fonte. Mas esse aqui é um livro à mostra da própria loja da Kindle. Então ele é no formato AZW, que é o formato dos Kindles. Só que se você for ler, por exemplo, esse aqui de baixo, ele é um PDF. No PDF, o que vai acontecer? Quando você acionar aqui esse menuzinho, você vai ver que ele não deu a opção alterar o tamanho da fonte. Então, você está vendo que aqui ele tem a opção Zoom Contrast. Ele não tem a opção alterar fonte, o tamanho da fonte. Então, vamos dizer aqui, eu vou entrar nele aqui, ele está no tamanho que dá para ler. A maioria dos PDFs, você vai conseguir ler, não vai ficar com aquela letra muito grande. Se você utilizar esse Zoom, o que acontece? Ele aumenta, certo? No entanto, como você pode ver aqui, você vai ter que ficar correndo. Então, não fica boa a leitura dessa forma. Mas a minha experiência é que a maioria dos arquivos PDFs que eu coloquei aqui ficou, vamos dizer, nessa base de tamanho aqui. Se você colocar ele, se você colocar ele na lateral. E se você colocar ele no formato vertical assim, ele já, o PDF no geral, vai ficar pequeno. Então, vamos mostrar aqui mais um pouquinho. Vou voltar aqui para a tela inicial dele. Certo? Esse botão aqui central, ele é o direcional para todos os lados. E o botão do meio, ele é como se fosse o Enter. Se você quiser pesquisar alguma coisa, o botão de baixo, esse aqui, é um tecladinho. Ele vai abrir o teclado. Ele não é touchscreen, esse modelo não é. Você vai ter que fazer ele por isso aqui, mas só para fazer busca não é complicado. Você pega amanhã rapidinho. Então, tudo você faz nesse menuzinho. Aqui é uma tecla de retorno. E é aqui que tem mais opções. Você pode aqui criar, por exemplo, coleção. Aí você pode colocar aqui literatura, ficção, não ficção. Você pode colocar várias coleções e ir colocando os seus arquivos. Na parte de configurações, é mais uma questão da sua conta, do Kindle. Vamos ver aqui essa parte de filosofia. Então, aqui são clássicos da filosofia. Todos esses aqui estão no formato para Kindle, que no caso é o formato mob. Então, eles já estão no formato para Kindle. Então, me permite eu vir aqui e alterar o tamanho da fonte. Certo? Então, vamos ver aqui. Contrato social. Aí você vai aqui no botãozinho de baixo. Você vai passando, vai passando. Realmente, é um aparelhozinho muito interessante. Eu vou mostrar como você gira a tela. Você está vendo aqui. E aqui, rotação de tela. Aqui na parte de baixo. Aí você escolhe como é que você quer. E a última coisa aqui que vale a pena mostrar, o menu. Além da loja Kindle, né? A loja, ele vai entrar direto na Amazon. É esse experimental. O que é o experimental? É um navegador web. Como ele fala, é um... Eles estão na fase experimental ainda. Mas não deixa ele ser um navegador web. É em preto e branco, mas dá para ver muitas coisas. Ele tem uma espécie de paradoxo. Por um lado, ele é um aparelho tecnológico. Sim. Muitos que vêm pensam que é um tablet. Ele é um aparelho tecnológico. Mas, por outro lado, ele tem um lado de simplicidade. Por quê? Porque ele é preto e branco. Ele, basicamente, é para você ler. Você não vê vídeo nele. Então, ele tem essa coisa meio parecida com a própria questão do livro, né? Num mundo de tecnologia, ele é uma tecnologia, mas tem essa coisa da simplicidade. Eu não sei se você está entendendo a minha viagem. E uma outra coisa legal. Vai gostar de... Quem gosta de tecnologia, tem um aparelho desse na mão. E como sua tela não brilha, ela estimula a ler. Então, muitas vezes, a gente senta na frente de um computador. E, naturalmente, até inconscientemente, o brilho da tela, ele vai nos afastando de uma leitura mais aprofundada. Então, nós vamos, pelo menos comigo, vou entrando no... Quando eu entro no computador, eu paro. E você vai cada vez mais lendo resumos, lendo textos pequenos, lendo mais notícias, notas rápidas. E o Kindle, eu penso isso, ele é tecnológico e ele estimula a leitura. Bom, aqui eu vou mostrar só para terminar esse primeiro review, o botão liga-desliga, que é o cabo de dados, que também é onde você vai carregar ele. É um cabo, é um formato meio diferente, é o mesmo formato do celular Nokia N8, os botões que você já viu. Basicamente, é isso. E digo mais uma vez, se você gosta de ler, esse aqui foi feito para você. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. E aí 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 E aí